Hora de ir para casa. Higienize sua unidade de trabalho, reveja todas as recomendações e cuidados para um traslado seguro. Não esqueça dos cuidados ao chegar em casa. Lembre-se, esses cuidados são diários. Juntos venceremos essa guerra. A responsabilidade é de todos. Se tiver dúvidas, entre em contato com o Departamento de Saúde e Qualidade de Vida do Poder Judiciário de Alagoas, por telefone ou por e-mail.